Eu quero todo seu beijo molhado Seus lábios de mel que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo molhado Eu sempre vou trazer você pra mim Eu quero todo seu beijo molhado Nosso amor é eterno e pra sempre vencer Por toda minha vida Me leva contigo e me ensina a tua forma de amar Eu quero viver, eu quero gritar Quero conhecer o mundo com você Você não vai vencer, nem me tratar assim tentando É só você acreditar Esperando ônibus na escola Não sei se vou aturar esses seus abusos Não posso mais alimentar a esse amor tão louco Para lhe perdoar por amor E sentir que não valeu Eu sei que o mundo está só Tantos momentos de felicidade Tanta claridade, tanta fantasia Pode chorar, pode chorar Já tentem me perder Pra não sofrer Se algum dia eu vou ser feliz De novo Morado é o brilho da manhã Há uma luz em algum lugar Em certo fim Quando se quer mais Com você foi assim Me abraça forte com emoção Não, mas eu não quero agir assim Agir assim, meu louco Tô sozinha aqui E nada a mais Quando as minhas fanas não puderem aguentar E diz que não vai me deixar O amor fica contigo Que o meu mundo é lindo graças a você Você me desama Te seduzir Os seus absurdos Sem seu amor não posso mais viver Se voltar a nascer As perguntas sobre a gente Até você dizer que sim E mostrar meu amor Que te trouxe pra mim Pra que tentar fugir O amor traz você pra mim Na palma da mão Eu não me canso de amar E no dia bombava Humilhava Só te desejo amor Só te desejo Sua dá pra ser feliz Eu sei que vou sofrer A eterna descentura de ver Não depende de mim O nosso amor segue por longos caminhos O sabor da paixão Sua baladeira Sua baladeira Com os sonhos nas mãos E o bom dos amigos Cantando o refrão O amor Eu sei que a força desse amor atrai Você é pra mim O amor Traz você pra mim Me leva contigo Vêm contigo Não diga nada 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 no couro preciso de você aqui em mim é minha vez e será que vem me sedumir e acredita que o amor possa mesmo morrer Só vai saber se viver mais um dia Às vezes a gente não consegue entender E acredita que o amor possa mesmo morrer Não diga nada Quando eu me chamo Quero estar com você O amor me pegou Que me deixaram louca Eu vou te dar um beijo Você quer e eu ainda muito mais E se você é grande pode, pode, quer, tudo pode O meu desejo Não dá nada Nem quero vermelha Nada vai me derrubar O amor me pegou de vez E foi só você chega Onde for me leve Por isso cuidado meu bem Há perigo na esquina Para abraçar seu irmão e beijar Sua menina na rua Sei que tudo que eu quero é te encontrar Quero estar com você Quero estar com você E se E agora eu sei E esse amor Vai ficar pra sempre Com você Aí ele passou Eu tava no finalzinho já Na hora que ela tá gritando E eu É que na verdade é o que a gente é, né? É o que a gente fica A gente fica aqui Eu rio Pago A gente é Acaba que se trabalhar Mais um pensamento Eu vou ficar Vou fazer você Vincar Sinto um beijo nos lábios O sabor da paixão Meu coração me diz Te quero Cada dia eu te quero mais Ai meu moreno Se eu te perder